Eu queria ficar, mas só que hoje não dá Eu tenho que ir embora, eu tenho que trabalhar Eu queria levar você no meu porta-luba Te dar um banho de sol, um banho de chuva Eu quero que você me leve em seu pensamento Eu quero que você me queira em seu travesseiro Eu quero que você me queira em seu travesseiro Eu quero que você me queira em fevereiro Eu quero ser o sol, que ilumina sua manhã Ser o seu pra sempre, ser seu amanhã Tchau, vai é de ouro, vai é de ouro Tchau, iê, iê, tchau Vai é de ouro, vai é de ouro Tchau Eu queria ficar, mas só que hoje não dá Eu tenho que ir embora, eu tenho que trabalhar Eu queria levar você no meu porta-luba Te dar um banho de sol, um banho de chuva Eu quero que você me queira em seu pensamento Eu quero que você me queira em seu travesseiro Eu quero que você me queira sem julgamento Eu quero que você me queira em fevereiro Eu quero ser o sol, que ilumina sua manhã Ser o seu pra sempre, joga e diz aê Tchau, I have to run now I have to run now Tchau, iê, iê, tchau I have to run now I have to run now Tchau Eu sou praeiro, sou guerreiro, tô solteiro Quero mais do que eu sou praeiro, sou guerreiro, tô solteiro Quero mais do que eu sou praeiro Joga em cima meu galé Eu sou praeiro, sou guerreiro, tô solteiro, quero mais do que Sou praeiro, sou guerreiro, tô solteiro, quero mais do que Quero mais reião, quero mais tesão, quero mais segredo Quero mais amor do meu coração, quero mais dinheiro Eu quero praeiro, sou eu quero namorar Quero mais alegria, quero Rio de Janeiro, nos tempos de paz Quero as meninas de Minas Gerais, eu quero a Bahia Eu sou pra Bahia, porque eu sou brasileiro Eu sou do litoral, eu sou do mundo inteiro, inteiro Eu sou do carnaval, porque eu sou brasileiro Eu sou do litoral, eu sou do mundo inteiro, inteiro Eu sou do carnaval, sou praeiro, sou guerreiro Tô solteiro, quero mais do que Quero mais do que Quero mais reião, quero mais tesão, quero mais segredo Quero mais amor dentro do coração, quero mais dinheiro Eu quero praia e sol, eu quero namorar Quero mais alegria, eu quero flor e várias ondas de lá Quero Noronha e as conchas do mar, eu quero a Bahia Eu sou da Bahia, porque eu sou brasileiro Eu sou do litoral, eu sou do mundo inteiro, inteiro Eu sou do carnaval, porque eu sou brasileiro Eu sou do litoral, eu sou do mundo inteiro, inteiro Eu sou do carnaval, eu sou do carnaval Sou praeiro, sou guerreiro, tô solteiro, quero mais do que Sou praeiro, sou guerreiro, tô solteiro, quero mais do que Uau! Sala-la-la-la Quem te vê passar assim por mim Não sabe o que é sofrer Tem que ter você assim Sempre tão linda Contemplar o sol do seu olhar Perder você no ar Na certeza de um amor Me acharam nada Pois sem ter seu carinho Eu me sinto sozinho Eu me afogo em solidão Oh Ana Julia Oh Ana Julia Eu nunca acreditei na ilusão De ter você pra mim Me atormenta a previsão Do nosso destino Eu passando um dia Te esperar Você sem me notar Quando tudo tiver fim Você vai estar com cara Eu alguém sem carinho Será sempre um espinho Dentro do seu coração Oh Ana Julia Oh Ana Julia Oh Ana Julia Ana Júlia Sei que você já não quer meu amor Sei que você já não gosta de mim Eu sei que eu não sou quem você sempre sonhou Mas vou reconquistar o seu amor todo pra mim Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia, Júlia, Júlia Lembra a sua que tá sacudindo Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho Cabelo pintado, ó de ó Cabelo embaraçado, encaracolado Rasta, para e rock e rock Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho Cabelo pintado, ó de ó Cabelo embaraçado, encaracolado Rasta, para e rock e rock Tranquilidade na cabeça Quem é da paz tem sangue e põe É do cabelo a raiz, é da cabeça feliz Fazer a paz, fazer a mão, fazer o som É do cabelo a raiz, é da cabeça feliz Fazer a paz, fazer a mão, fazer o som E qual é a tua corrente? Eu só quero pisar Bote a mão na cabeça e deixa o corpo rolar Eu quero ver o vídeo cantando Morrando o cachimbo da paz Na sua cabeleira, beleza É chique, chique, chique demais Eu quero ver o vídeo cantando Morrando o cachimbo da paz Na sua cabeleira, beleza É chique, chique, chique demais Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho Cabelo pintado, ó de ó Cabelo embaraçado, encaracolado Arrasta a bar e rock e roll Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho Cabelo pintado, ó de ó Cabelo embaraçado, encaracolado Arrasta a bar e rock e roll Tranquilidade na cabeça Quem é do Ceará tem sangue em pó É do cabelo a raiz, é da cabeça feliz Fazer a paz, fazer a mão, fazer o som É do cabelo a raiz, é da cabeça feliz Fazer a paz, fazer a mão, fazer o som Igual é a tua, meu rei Eu só quero passar Bote a mão na cabeça e deixe o corpo rolar Eu quero ver o índio cantando Tomando o cachimbo da paz Na sua cabeleira, beleza É chique, chique, chique demais Eu quero ver o índio cantando Tomando o cachimbo da paz Na sua cabeleira, beleza É chique, chique, chique demais Bateu sempre a panina Parece uma rosa De longe é formosa, é toda recalcada Alegria, a lei a incomoda Venenosa, ela venenosa É a piranha do que cobra, que escabeça Seu veneno é cruel, 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 cruel De longe não é feia, tem voz de uma sereia Cuidado não lhe toque Ela é mau, pode até lhe dar um choque Venenosa, é uma venenosa É a piranha do que cobra, que escabeça Seu veneno é cruel, cruel, cruel Se bota como louco, as calas tem na boca Parece uma muçulha de um ar Dequece a todo mundo, não fará um seguro Fazer mal daria seu ideal Lá no gel de Ralf e Guilabas Parei parceiro, meu parceiro, abrilinho Conceica Produções, Pedro da Lourdes Antônio Cedro, Deus do Antônio E como cão danado, seu grito é abafado É a piranha do que cobra, que escabeça Se bota como louco, as calas tem na boca Parece uma bruxa de um ar Dequece a todo mundo, não fará um seguro Fazer mal daria seu ideal Para o Marci Matheus Pareidão é de aço Pareidão Coringa Pareidão da WS Parei rançou, meu irmão Pareidinha tremedinho Lá e o Tom Costa, eu adiou Você é Cedro de Ducati E a dona volta comigo Vamos em certeza É que vingar com a mídia Bora sair do chão Essa é a minha mulher caracterizando tudo Viva! Doro No país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Que beleza Em fevereiro Em fevereiro Tem carnaval Tem carnaval Eu tenho um busque e um violão Eu sou flamengo E tem uma negra Chamada Tereza E vai! E sai do chão! No país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Mas que beleza Em fevereiro Em fevereiro Tem carnaval Tem carnaval Eu tenho um busque e um violão Eu sou flamengo E tem uma negra Chamada Tereza Só vem, só vem Eu posso não ser um brasileiro Pois é Mas assim mesmo lá em casa Meus amigos E os camaradinhos me respeitam Pois é E essa é a razão da simpatia Do poder Do algo mais do que alegria Moro 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 no país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Mas que beleza Em fevereiro Em fevereiro Tem carnaval Tem carnaval Eu tenho um busque e um violão Eu sou flamengo E tem uma negra Chamada Tereza Eu sou flamengo E tem uma negra Chamada Tereza Eu sou flamengo Ela é bebê Eu sou flamengo Ela é bebê Eu sou flamengo Ela é bebê Eu sou flamengo Sumiu Eu sou flamengo Ela é bebê Eu sou flamengo Ela é bebê Eu sou flamengo Ela é bebê Eu sou flamengo E esse é meu moleque Letrizando tudo ao vivo Para o meu parceiro Tudo o que eu quero nessa vida Todo dia é pra você O seu amor é como uma chama acesa Queima de prazer Tudo o que eu quero nessa vida Todo dia é pra você O seu amor é como uma chama acesa Queima de prazer Eu já falei com Deus que não vou te deixar Vou te levar pra onde, pra qualquer lugar Já fiz de tudo pra não te perder Sai do chão! Areirei, um lobe 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 com você 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 Tudo o que eu quero nessa vida Todo dia é pra você Amar você O seu amor é como uma chama acesa Queima de prazer De prazer Tudo o que eu quero nessa vida Todo dia é amar você Amar você O seu amor é como uma chama acesa Queima de prazer De prazer Eu já falei com Deus que não vou te deixar Vou te levar pra onde, pra qualquer lugar Já fiz de tudo pra não te perder E sai do chão Areirei, um lobe 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 com você Areirei, um lobe 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 com você Areirei, um lobe 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 com você Cai, 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 cai Tudo, tudo vai rolar Areirei, um lobe 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 com você 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 Meu parceiro Laércio Refrigerações Vex Telecom Caldabins e Serviços Grupo Irmão GG Meu parceiro que tá vindo, tá comigo Vai ver Castro Marcos Gadeira Contra a minha cidade, Guimarães E meu parceiro, meu parceiro, meu parceiro, meu parceiro Varelau, Tonto Marques Estou Esse é meu moleque elétrico Varelau, BSS E meu varelau, Exterminador Patrick Moral Galera de Sonoro, tá comigo Varelau, tá rapadura Varelau, pra cor FG da Líndia Votorado FM, a Rádio Que só tá com sucesso Super fantástico, amigo Que bom estar contigo no nosso balão Vamos voar novamente Cantar alegremente mais uma canção Tantas crianças já sabem que todas elas cabem no nosso balão Até quem tem mais idade, mas tem felicidade no seu coração Sou feliz Sou feliz Por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Isso é do chão Super fantástico No balão mágico E o mundo fica bem mais divertido Super fantástico No balão mágico E o mundo fica bem mais divertido Sou feliz Por isso estou aqui Por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Oh, 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 oh Cantar que faz a gente Cantar que faz a gente viver a emoção Super fantástico No balão mágico E o mundo fica bem mais divertido Sou feliz Por isso estou feliz Por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Salão de beleza toda bonita Minha amiga Letícia Nunes Chegou Esse dia 18 de março Os festeiros de São José No G1 No caso de som Vai ter um moleque mais corozeiro do Brasil Fazendo aquele balão pra moçada corozeira Vem comigo assim Saber da minha estrela Que é onde andaria Meu sonho encantado Vai dar uma linha Vara de cordão Esse meu coração Sonhando acordado Vai nos levar pro mundo de magia Onde a fantasia Vai entrar na dança Enquanto o brilho do amor chegar Eu quero mais brincar Melhor é ser criança Cune, 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 Tê Oh, oh, oh Salame, me, cuê Oh, oh, oh Solte, colorei Sonho encantado Onde está você? Cune, 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 Tê Oh, oh, oh Salame, me, cuê Oh, oh, oh Solte, colorei Sonho encantado Onde está você? E a carruagem E a carruagem vai seguir O trem da alegria Vai pedir passagem Na direção do amor Que eu preciso Do meu paraíso Tô sem paisagem Vai nos levar pro mundo de magia Onde a fantasia Vai entrar na dança Enquanto o brilho do amor chegar Eu quero mais brincar Melhor é ser criança Cune, 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 Tê Oh, oh, oh Salame, me, cuê Oh, oh, oh Solte, colorei Sonho encantado Onde está você? Cune, 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 Tê Oh, oh, oh Salame, me, cuê Oh, oh, oh Solte, colorei Sonho encantado Onde está você? Donorado FM Rádio que só toca sucesso Eugênio Pinheiro Meu parceiro Nascida, Cedês Matheus Gravações Rádio Lucena Tietchan e Riquelme Rádio Sucedês Elite Divulgações WF Divulgações E o que divulga o nome do moleque Agora todo mundo vai fazer A lambretinha mais famosa do Brasil O vovô e a cavalo Para visitar vovó O meu pai de bicicleta Vocês estão vendo aí Olha, vejam só Hoje tudo está mudado Está mudado Sim, senhor Eu comprei uma lambretada Só pra ver o meu amor Corre, corre, lambretinha Pela estrada vem Corre, corre, lambretinha Eu quero ver meu bem Corre, corre, lambretinha Eu quero ver meu bem Atenção seguidores do moleque Mas sou roseiro do Brasil Agora letrizando tudo, vai Quem tá gostando da lambretinha Vem, vem, vem O vovô e a cavalo Para visitar a vovó O meu pai de bicicleta Cês tão vendo aí Olha, vejam só Hoje tudo está mudado Está mudado, sim senhor Eu comprei uma lambretinha Só pra ver o meu amor Corre, corre, lambretinha pela estrada Corre, corre, lambretinha Eu quero ver meu bem Corre, corre, lambretinha Pela estrada Corre, corre, lambretinha Eu quero ver meu bem Corre, corre, lambretinha Pela estrada Corre, corre, lambretinha Pela estrada Corre, corre, lambretinha Eu quero ver meu bem Corre, corre, lambretinha Pela estrada Corre, corre, lambretinha Fala o que você sente por mim, oi, 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 oi Diga o que será para te perguntar Quando o seu corpo no meu se encontrar Bateu legal, bateu forte a capoeira Gritou, virou, barreu minha cabeça Bateu legal, bateu forte a capoeira Gritou, virou, barreu minha cabeça Oi, 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 treta Fala pra mim Fala o que você sente por mim, oi, 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 oi Diga o que será para te perguntar Quando o seu corpo no meu se encontrar Bateu legal, bateu forte a capoeira Gritou, virou, barreu minha cabeça Bateu legal, bateu forte a capoeira Gritou, virou, barreu minha cabeça Oi, 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 oi Oi, 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 oi E ta! E essa é minha mulher que é letra e gol! Quando eu te pegar Você vai ver Você vai ver A de ti, a de ti Vai se amarrar Só vai querer saber de mim Você vai se dar bem E eu também Você vai se dar bem Bora sair do chão! Comigo é na base do beijo Comigo é na base do amor Comigo não tem de se medir Se não tem chove, não morre Desse jeito que sou Comigo Comigo é na base do beijo Comigo é na base do amor Comigo não tem de se medir Vamos te adorar Vamos amor a beijar Na boca Quando eu te pegar Você vai ver Você vai ver Ai de ti, ai de ti Vai se amarrar Você vai querer saber de mim Você vai se dar bem e eu também Você vai se dar bem e eu também Comigo é na base do beijo Comigo é na base do amor Comigo não tem de se medir Se não tem sobe, não mora Desse jeito que sou Comigo Comigo é na base do beijo Comigo é na base do amor Comigo não tem de se medir Se não tem sobe, não mora Desse jeito que sou Comigo Comigo é na base do beijo Comigo é na base do amor Comigo não tem de se medir Se não tem sobe, não mora Desse jeito que sou